. Caminar pra frente, vamos. Aí, 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 aí. Com iniciativa. Vamos passar, vamos passar. Vou passar, vou passar. Aí, aí, aí. Vira para ela, vira para ela, isso, vamos na sua lápia, vai na sua lápia, chega a casa, chega, chega, isso, só lápia por dentro, só lápia por dentro, isso, não me mire, não me mire, agora, pulha a banda na manga, vamos, aí, vamos trabalhar, vamos atacar, agora, mano no codo, mano no codo, isso, isso, não abre essa guarda, isso, aí, 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 perfeito, perfeito, agora, vamos atacar, isso, tem que ir, vamos atacar, isso, tem que ir, vamos atacar, aí, vamos lá, vamos subir a pena, isso, isso, aí, 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 isso, isso, aí, aí, Perfeito, perfeito, vamos subir a pena, vamos subir essa pena, suba a pena, agora, agora, vamos raspar, vamos raspar, tem que ir, vamos, aí, 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 olha lá, o que tenemos ayer, o que tenemos ayer, o que tenemos ayer, isso, aí, 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 isso, raspar, ela levantou, raspar de que muda? E aí, isso, aí! Isso é. Aí levantou. Levantou, levantou, levantou. Levanta, levanta e olha! Quando eu levantar, levanta e olha! Olha lá! Só lá para poder. Só lá para poder. Ai, ai, ai! Outra vez, outra vez. Outra vez. Outra vez, outra vez. Outra vez, outra vez. Dormir no braço e faz o mesmo Faz o mesmo balanço Ae, balanço, dormindo Isso, agora, agora Ataque a solapa, ataque a solapa Isso, ae, agora Cruza a mão no ombro Cruza a mão no ombro Isso, agora, raspada, raspada Raspada, raspada Isso, 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 isso Foi bem, foi bem Ae, 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 eu também Ae, domina, solapa e nada Domina a solapa, irmão Vamos, vamos Está perfeito Está perfeito, sequiais, está perfeito Ae, ae, ae Isso, isso Isso, isso Ae, derriba Vamos, vamos Ataque a solapa Para a frente, para a frente, para a frente, para a frente Para a frente Vamos, vamos, brinquete, agora Vamos derribar, vamos derribar Vamos Atacar, agora, é agora É agora Atacar, agora Atacar, agora Atacar, agora